E aí pessoal tudo bem com vocês? Ah já chuva! Eu tô aqui ainda em Dayal lá do ginásio e achei um uma ponta da cobertura aqui ó esse aqui é o telhado aí a Kombi fica meio protegida primeira vez que eu fico num lugar meio coberto e hoje tá tendo a feirinha aí aqui já tem um carro produtos caseiros 100% naturais sítio da LED Dayal tem mais o timoneiro distribuidora não sei se ele tá parado se tá aí vamos dar uma olhada lá ver como é que tá essa feira aí A feira é do outro lado aqui do ginásio o teatro Biriba continua aí e amanhã conforme uma chamada o que eu vi é dia do Trapalhão lá daquele um dos Trapalhões que ainda tá aí é Dé Santana vai vir aí antes daqui ele estava em Brumenau tem alguns carros e aqui acho que deixa de ser coberto vamos ver como é que tá aqui ó o que tá tá fazendo tudo e aqui não é bem uma terra que é tipo de um ar de uma areia né quando chega a ser um um terrão ela tá lá ó a feira bem vazia vamos dar uma olhada o que tem nessa feira bem chuva né ela começa agora de manhã vai embora as bolachinhas típicas uma de cada um dia desgastamento de conserva que eu não sabia é nada cheio das culpa aqui hoje eu vou me acabar né Você conhece os olhos anotenses? Sim. Já usou? Uhum. Já usou, tá naquele dia. Não, ela não. Bom dia. Bom dia. Dá licença de eu gravar? Não, mas pode, tá bom. O que você vai fazer com a graça? Eu sou viajante. Eu moro numa Kombi Home. E eu tenho um canal no YouTube. Aí eu coloco no canal se as pessoas permitem. Como é que é o seu canal? Eu vou dar um cartão já pra senhora. Deixa eu só dar uma parada aqui. Bom, tá aí já vou. Prazer. Aqui uma parte de... Frutas, legumes e chove. E chove muito. Falcinha. Quento. O jeito é tudo sem preço, né? Aí eu não gosto disso, né? Olha queimar. Bonita barracadeira. Bonita barracadeira. O que é isso? 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 9 10 Quijinho com nada Olá Bom dia E é isso Rosquinha de polvilho com beterraba Com espinafre Com batata doce Quinoa Chia E sabor bacon Essa é a feirinha que tem de sexta-feira aqui Algumas geleias Geleias de goiaba Amor a silvestre Ah, abacaxi Aí uma pancada agora de água Diz que de tarde para Que amanhã já o tempo é bom Não parece, né As bananas Caixas de banana Esse não é orgânico Aqui está o pessoal Do teatro Esse é uma casa boa Com slide out e tudo Uma bela carreta Uma bela carreta Não é um circo pobrezinho não É um circo bem ajeitado Circo não Teatro Teatro biriba Aquela escada que desce lá Não dá para a câmera focar legal Mas tem uma escadinha lá Que é aquela que a gente entra no No jardim do poema lá Que eu fiz um vídeo, né? Esses dias Está descendo lá Parece uma cachoeira Aquela escada Muita água Bastante água Vamos lá pessoal Fazendo esse corte Para pedir para vocês Dá um joinha Like Gostei Positivo Sou muito grato Vamos fazer esse canal crescer Apesar do nosso esforço diário Com prazer Isso é entretenimento Para mim Estamos com pouca visualização Vamos ver se o YouTube nos ajuda Já estamos na parte da tarde Já almocei Editei o vídeo Fui mexer lá no editor de vídeo Que eu usava Está dando alguns problemas Algumas dores de cabeça Que faz parte Vamos voltar lá na feira Esse agora melhorou um pouco o movimento Que de manhã com a chuva Espantou bem o pessoal, né? Vamos lá Vim trazer aqui Que é um lixo Coleta seletiva Resíduos Recicláveis Eu estou aqui com Com dois vidros Que estavam lá na Dois vidros de azeite vazio E aqui é Resíduos recicláveis Coleta seletiva Da polícia militar Porque aqui é o Quartel da polícia militar Aqui de Indaial Atende o público De segunda a sexta Das três às dezoito Será que eles querem atender? O público Uma bela de uma casa Aqui em frente Olha lá Feira livre Municipal Eu não tinha visto essa placa ainda Vamos lá ver Se animou Viria inclusive sol De amanhã em diante Vamos ver Até que venderam algumas coisinhas Não tem muita coisa Para vender ainda As bolachinhas Vinho artesanal Pão Pô, vendeu bem Vendeu bastante As bruinhas Aqui E aqui está o pessoal Vamos encerrar então O vídeo de hoje Aqui em meio a feirinha Após essa chuva Agradeço por estar aqui Me acompanhando Nas minhas peripécias E minhas viagens E eu sou Alimentação saudável E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma